Cerca de 350 inscritos compareceram na manhã de domingo na escola estadual Dr. Antônio Olímpio para o vestibular do Instituto Federal São Paulo, Paulo Barretos. A unidade de ensino oferece cursos de alimentos, agropecuária, informática e eventos com 40 vagas cada um. O Instituto na realidade tem além dos cursos técnicos, cursos superiores. O ingresso é de outra forma. Hoje a prova é para o processo seletivo dos cursos técnicos. A gente tem cinco modalidades, cinco cursos na realidade, dois grupos de modalidades. A gente tem curso integrado ao ensino médio, de alimentos, agropecuária e informática. Esses são três anos de ensino médio. Eles entram na primeira série e ficam conosco até a terceira série, se assim desejarem. E à noite a gente tem os cursos técnicos subsequentes ou concomitantes, em que a pessoa já precisa estar cursando o ensino médio ou ela já concluiu. A gente tem dois cursos, eventos e agronegócios. O nervosismo antes da prova era visível. Mesmo assim, a maioria dos inscritos estavam confiantes. Foi muito bem, eu comecei a estudar meio de tarde, de manhã. E eu me dediquei muito para estudar, para tentar passar nessa prova e conseguir um emprego bom. Para eu ganhar e estudar. Porque se dá muito nervoso. Às vezes quando a gente vai fazer a prova, a gente começa a errar, mas só pensar e a gente consegue fazer. Ele é bastante inteligente e ele sempre fala nesse tipo de coisa, mexer com, como ele disse agora. E como eu estudei pouco, eu pretendo que ele capriche bastante, para que ele tenha bastante desempenho. Muito nervosismo, mas eu sinto que eu estou preparada, porque faz tempo que eu estou me preparando para isso. É uma coisa que eu quero muito, mas o nervosismo continua. Minutos antes do fechamento do portão, foi possível flagrar os candidatos de última hora. O portão da escola fechou pontualmente às 13 horas. As provas tinham duração de duas horas. O gabarito e o resultado final devem sair nos próximos dias. O resultado preliminar sai agora no dia 21 de dezembro. Pode ter alguma mudança, mas a previsão é essa. O resultado final, já depois de recursos, junto com chamada para matrícula, 17 de janeiro. O pessoal fica atento nos resultados, tanto no site da CEDRO, que está promovendo o concurso, e também do Instituto Federal. Isso, no site da CEDRO ou no site do Instituto Federal Campos Barretos. O pessoal fica atento nos resultados, tanto no site do Instituto Federal.